Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou preparar um prato muito gostoso, batata rústica. Vamos lá fazer? Vamos lavar a batata com uma bucha nova, bem limpinha, uma bucha sem uso, né? Vamos lavar ela bem lavadinha. Então, nossas batatas já ficou aqui 15 minutos de molho para higienizar. Agora nós vamos estar jogando a água fora, dando uma lavada, uma enxaguada nela, para a gente estar cortando. Agora nós vamos cortar ela. Primeiro nós vamos cortar ela no comprimento, depois vamos fazer, cortar o meio e fazer cubos grandes. Não vamos descascar, por isso higienizamos ela. Nós vamos cortar aqui e depois a gente volta. Vamos cortar a cebola? Vou mostrar para vocês como eu vou cortar a cebola. Vou tirar essa parte aqui, que é amarga, e vou cortar ela em três. Depois vou cortar o meio. Fazendo cubos grandes. E seis dentes de alho, com a casca. Agora nós vamos temperar aqui a nossa batata. Nós vamos estar colocando um pouco de sal. Um tempero aí da sua preferência. No supermercado você encontra. Coloquei esse aqui, que é para legumes. No mercado você encontra. E vamos colocar uma pitada de orégano. Um meia xícara de vinagre, da sua preferência também. E vamos colocar azeite. Misturar bem, para pegar os temperos aqui. Misturar bem os temperos. Vamos colocar tudo aqui. Vamos colocar o papel alumínio. E vamos levar ao forno por 25 minutos. Depois a gente volta para mostrar. Então, ficou 25 minutos no forno, com o papel alumínio. Agora eu tirei o papel alumínio e vou voltar ela para o forno, por mais 30 minutos, ou até dourar. Já a gente volta. Está pronta a nossa batata rústica. Está uma delícia, gente. Bem macia. Muito boa mesmo. Então, ficou 25 minutos, com papel alumínio. Depois, ficou mais 40 minutos para dourar. Mas aí, depende de cada forno, né, gente? Quando dourar, você sabe que está pronto. Ok? Então, eu coloquei umas azeitonas aqui para enfeitar o prato. Espero que vocês tenham gostado desse prato. E é isso aí, gente. Deixe seu comentário aí embaixo do vídeo. Porque eu estou sentindo falta dos comentários. Ok, gente? E a gente faz com muito carinho. Então, a gente quer ouvir a opinião de vocês. Beijão. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.